No top de cinco segundos, a hora do moção. Alô? Ei, peraí, furuco. Furuco, que pariu, fila da... Ei, peraí, rapaz, nós ainda somos primo. Eu sou primo de um cara safado da sua laia, seu safado. Vai te lascar. Moção! Fala a boca que o programa vai começar! A chamada que vai começar! Tô sabendo! Lá, 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 lá. De novo! O som está no ar! Calma, calma, calma! Calma na grande bosta, falece! Com alegria no coração, eu tô ligado no programa do Munação! Eita, Bih! Vai, vai! Eita, Bih! Eita, Bihiga! Opa! O bruxo! A animaria! O mercedor é fuleraio! É perdido e agora não saia nem por ganho, mas contenda maior que esse no Brasil é tanto do seu rádio! Brasil! Lá, botano! Lá, botano! Lá, botano! Que é, mamãe, você não pode perder os melhores quadros! Vem, fuleraio! O problema é o penante, mais ou menos. Quer participar, mandar sua pergunta, vai no meu zap, zap, participe do grupo! É oito, cinco... Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove! Meia, nove, duas vezes! É, 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 é! E hoje, vocês vão acompanhar a incrível história... E, é, é, é... Uma esposa... Uma mulher que vivia pedindo as coisas ao marido... Cuidado! Ela pedia tanto... Que o marido deixou ela e se casou com um mendigo! É, 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 é... Muito melhor, meu! É, 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 é... Moção Justiça! Moção, eu peguei um garim invadindo a minha casa e se agarrando com a minha mulher. Será que eu devo apelar para a Justiça, Moção? Não, mamífero! A Justiça é muito lenta! A pele pro garim mesmo, que ele é muito mais ligeiro e tava só escovando o caranguejo da sua mulher. Ai, meu Deus! Jornal do Carniça. Oferecimento. Restaurante Pente Fino. Se você achar piolho, não paga. Gisele Boldone. Bicho, hein? É, Gisele Bicho. Bis, a revista. Que está orando. Criando! Criando galinhas em sua casa. Uma mulher bilionária, modelo. Uma modelo de luxo, chique. Criando galinha. Pra quê? Pra vender ovos? Jornal do Carniça. Começando logo o programa, ligando, fazendo moído, leriado, fã, morreu, se pega! Para! Seguinte! Ah! Quando ela tinha pegadinha, pelo garfo da Terezinha, e ela, assim, desrola na vida dos outros, estourada na parede. Isso! Aí chamam ela de bicho de parede. Ela pega! Já enxergou, né? Ei, mamãe, eu vou lutar, reclamando. Será, hein? Vou dizer que os vizinhos estão reclamando que ela ronca e solta muitos gases. Isso! Pode ir, sim. Se ela pega, ó, ó. Homem, 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 homem. Oi? Alô, Terezinha, é? É. Dona Terezinha, a gente tá esperando ver como é que pode ajudar a senhora pra diminuir a altura desse ronco, né? Porque a senhora, a gente recebeu aqui uma denúncia que a senhora tem roncado muito, soltado flatulência, gases, muito à noite. Eu não tenho problema de ronco. Ninguém nunca falou da minha família que eu ronco. Mas tem um pedido de tratamento pra senhora aqui na clínica. Que clínica é essa? De onde é essa a clínica? É aqui, é. Agora, dona Terezinha, além disso aí, a senhora pode estar com problema por conta da altura do colchão, má alimentação, refluxo, sapiné, que além da altura do ronco, tem problema também que denunciaram de gases. Não, olha, eu nem tenho problema de ronco, nem tenho problema de gases e nem tenho problema nenhum. Se alguém deu o meu nome aí pra... Se tem o nome dos telefones, se tem um cadastro que fizeram e botaram o meu nome, uma reclamação. É uma reclamação que estão fazendo de mim. Não, mas não foi reclamação não. Foi denúncia mesmo. Ligaram pra cá dizendo, ai, ninguém aguenta mais. A altura do ronco de Terezinha, nem os gases que ela solta, está incomodando a gente. Meu querido, se fizeram essa ligação, simplesmente... Eu não sei se isso é um trote, eu não sei o que está acontecendo agora. Eu não... Essa ligação nem foi aqui da minha casa. Esse telefone, inclusive, é meu, é no meu nome. Eu não tenho problema de ronco e nem que eu saiba, ninguém nunca fez ligação aqui. Que eu saiba que eu durmo aqui é com o meu marido, com o meu esposo. E com o meu filho na minha casa. Eles nunca reclamaram. Mãe, a senhora ronca. E como era que ia sair essa reclamação ligando desse próprio telefone, eu reclamando que eu ronco. Mas, dona Terezinha, não foi só ronco não. Foi gases também. Eu não tenho problema de gases, nem tenho problema de ronco, meu patrão. Eu nunca tive problema de ronco, nem problema de gases. Eu nunca tive esse problema aqui. Eu estou entendendo, dona Terezinha. A senhora está com vergonha, está com receio de falar sobre isso. Porque a senhora, assim, tem peidade muito alta, né? Se eu tiver, eu tenho receio de dizer isso. Isso, ó, já está... Eu já estou ficando nervosa com esse tipo de ligação, viu? Você quer saber de uma coisa? Essa ligação, quem fez? Vai pra p*** que pariu. Mas não liga pra ser denúncia, né? Não se rita, não, dona Terezinha. Eu estou irritada. Quem for, se isso for um troto, vai fazer troto pra p*** que pariu. Viu? Eu vou desligar o telefone, que eu não estou procurando estar escutando esse tipo de ligação, não. Aí ele está perguntando se eu tenho vergonha, porque foi algum parente. Eu nunca ronquei. Eu nunca tive problema de gases presa. Ah, p*** que pariu, filha da p***. Ai, mamãe. Não vai puxar braba. Bruta, o nome é Bruta. Eu não vou desligar mais de novo, não. Legal, 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 legal. Oi. Dona Terezinha, me desculpa aí, é porque aqui na clínica consta o nome da senhora, entendeu? De onde é essa clínica? Ah, é porque aqui na clínica tem o nome da senhora, é pra confirmar mesmo que é a senhora. Aí tem um apelido vizinho que é como o povo conhece a senhora, entendeu? Como é que a senhora aqui me conhece? Como é o meu apelido? Ah, de certo a senhora é a bicho de parede. A senhora é viva e estourada vendo a vida dos outros, né? Você vai tomar no centro do seu r****, fio do r****, fio do corno, fio do r****, fio do r****, fio do r****. Não basta ser pobre. Letra B, o que você coloca no banheiro? Letra A, uma capinha de crochê na tampa da privada. Letra B, um radinho de pilha pra abafar o barulho do pum. Ou letra C, uma caixa de fósforo pra disfarçar a caatinga da búfala. Letra C, moçã, uma caixa de fósforo pra disfarçar a desgraça da caatinga da búfala, moçã. Ela é pobre guardão! Ela é da fuleiranja! Não basta ser pobre! Hoje eu vou falar sobre o pé de lanterna. E o que é pé de lanterna? Pé de lanterna é um mato nativo que nasce no meio dos matos. E é muito procurado pelo pré-já. O pé de lanterna só tem no meio dos carrapichos, das manjiriobas, de baçoura e de butão. E eles só gostam de nascer em terra únima. Não gostam de terra quente, não. Terra o quê? Terra o quê? Terra únima. Únima deu nariz. Nojento. Fim do ar. Animal. Ei, Daniel Maldinho, cheiro o Brasil. Mais uma ligação. Vamos ver se pega de verdade. Aqueles coisos. Aqueles coisos. Exatamente. Quem manda só, mais lindo. A senhora sabe como. Alô. Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? Eu queria falar com Laura, por favor. Sou eu. Oi, Laura. É. Tudo bom, Laura. Tudo bom. Olha, toda mensagem romântica. Nós temos uma mensagem para a senhora. A senhora pode ouvir agora, pode ser? Pode. Não desligue não, que eu vou passar a mensagem. Aí, no final, vou dizer quem foi que mandou, viu? Tá. Aguarde e preste atenção na letra. Tá. A senhora pode ouvir agora, pode ser? Laura, você está escutando? Estou. Ah, pensei que tinha desligado. Não, não. Mas você está gostando da mensagem? Está entendendo a letra? É, só saiu aí um negócio de vaquejada aí. Mas você não entendeu não a letra da mensagem? O que quer dizer isso? E ela disse até que você ia adorar a mensagem, que é negócio da boa, e a boa é negócio de boa, e boa é negócio difícil, né? Ela mandou dizer. Ah, pois meu telefone é rasteado. Você sabe que você vai descobrir quem foi que ele está ligando para cá? Ela ainda mandou um chucalho para você, né? Você seja homem, cabra safado. E vai levar o chucalho para você botar no pescoço. Você não vai fazer isso no **** da sua mãe? Mas ela está sendo com o chucalho no pescoço para não lhe perder de vista. Cabra safado sem vergonha, tenha vergonha, bicho safado sem futuro. Não deixa eu botar o chucalho. No **** da sua mãe. Turma do chucalho. Turma do chucalho. Tripulação, foleragem autorizada. O pergunte não está no ar. Que som? Que som? Que som? É esse? Na música Stay, da cantora Rihanna, ela canta assim. O que é que ela quis dizer com isso aí? Ela disse não, tome não, tome não, tome não e não. Vamos ver se foi isso que ela disse mesmo. Muito bem! Acertou! Que som, que som, que som é esse? Por Trás da Fama Marisolda, quem é Gisele Bilt? Ah, isso é fácil de explicar Gisele Bilt. Gisele. Gisele Bilt. 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 Gisele Bilt. Gisele Bilt. Ela canta, ela faz estripetize, né? Ela é muito barriga cheia, né? Muito bacana ela. Ó, Gisele Bilt, mesmo tem barriga cheia. Não, ela é um pouco meia segura, mão de vaca, né? Enquanto que ela faz mais show, a gente, Serra Grã-Tianguá e Roraimas. Por Trás da Fama Ai, meu Deus! Continuando aqui, o que fala é a pegadinha, né? Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Ei, eu vou ligar agora pra Nádia. Nádia? É, e eu vou dizer que, assim, que sai o DNA e eu sou realmente o pai dos filhos dela. Oi, pai, vai dar muito leite. É, olha aí. Ela é conhecida também como castanhola, porque ela botou um biquíni e ficou parecendo uma castanhola. Aquela árvore cheia de folha. Você vai lá em casa de aonde? Tá, 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 tá. Como, como? Alô? Alô, Nádia, tá falando? É. Alô, Nádia, tudo bom? Tudo bom. Nádia, é que o resultado do exame saiu, aí eu queria saber quando é que eu posso dar um pulinho aí pra conversar com você. Que exame? Agora tem que ser assim, você com calma, entendeu? Tem que ser bem conversado, não pode ter raiva no meio, não. É, exame de quê? É, exame de DNA que saiu. Não, não é meu, não. Ah, eu queria sentar com você pra gente conversar bem direitinho, porque isso é uma coisa muito séria, né? Mas eu não fiz exame nenhum. Mas porque já saiu o resultado, aí eu queria conversar com você pra ver como é que vai ficar. Eu nunca fiz exame. Não, Nádia, não foi com você que foi feito o exame, não. Acho que eu até me engano. Ei, olha, é o seguinte, pro telefone ninguém resolve nada não, Nádia. Eu vou marcar pessoalmente eu aí pra gente falar sobre esse exame. Exame de quem, finalmente? Não foi o exame que eu fiz, entendeu? De quem, finalmente, esse exame? Ah, então é o seguinte, tá aqui, ó. No exame que eu fiz, o médico mostrou pra mim e disse que tem 99,9% de chance do seu pai. Então você procure, você procure onde você fez seu exame, não deixa de fazer. Nádia, calma, presta atenção, tu não tá me reconhecendo, não? Não. Nádia, através de um penteio meu, fizeram o exame de DNA e descobriram que eu sou o pai dos seus filhos. Ah, é desse sentido da sua mãe, você errou. Hã? Da sua mãe. Hã? Se respeite, deixe de ligar pras casas do povo com ousadia, que eu não lhe dou ousadia de você ligar pra cá. Ah, se preocupe não que eu vou depositar a pensão, viu? Ah, só pra quem deposita pra sua mãe aquela égua, a c**** sabe de sua mãe. Ah, não fale da sua sogra, não. Ah, pois então procura o resultado do exame da sua mãe, que deve estar mais dos machos no cabaré, que aqui não tem nenhum, se respeite e procura o que fazer. Eu quero ver meu filhinho. Eu mesmo não tô no cabaré, não, se dá pra cá. Mamãe, com os machos no cabaré, mulher. Eu tô com os machos no cabaré. Posso pelo menos um macho, mas são vários, mulher. Como é que aguentam, hein? Que mulher. Não, não, não. Até mais. Você viu que eu não chamei nenhum apelido, né? Que eu disse, saio aqui, Daniel, através dos anos no penteio meu, eu sou o pai dos seus filhos. Eu não sei se eu ligo de novo. Lega, 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 lega. Gaguinho, tu é pai dos teus filhos mesmo? Gaguinho, é o gringo. Alô. Opa, é o irmão de Naga? É, o que é que você quer, amigo, véi? Opa, amigo, você pode chamar ela pra mim aí, por favor? Não, não vou chamar, não, porque você jogou piada, meu irmão, vou chamar ela pra você pra você jogar piada de novo, véi. Mas não foi piada não, amigo. Aqui tem bino aqui, você vai ser descoberto rapidinho, viu? Você sabe pra quem você ligou? Eu não dei pra nada. Sim, e quem é você? Eu não sou o pai dos filhos dela, seu sobrinho. Meu amigo, você não sabe pra quem tá ligando pra você ficar falando bosta, é? Ei, cunhada, eu tô tão feliz. O rosto dos meus filhos se parece com os meus, parece? Rapaz, deixa de pai assado, rapaz. Porque você não, já que você não tem coragem de vir pessoalmente, não fala direito. Porque você não vem dizer pessoalmente, você não sabe o nome, não sabe onde é que mora. Vamos falar de amigo pra amigo, você é meu cunhado. De amigo pra amigo o quê? De que amigo pra amigo o quê? Porque você não vem dizer na frente, pra você ver o que é bom pra tosse. Agora fica conversando bosta. Amigo, agora vem que é parente, você vai ser meu cunhado. Você vai saber quem vai ser seu cunhado, seu vagabundo, seu cabra de pia, essa é vergonha. Na hora que nós sabemos onde é que você mora direitinho. Aí você vai saber, você vai pro mesmo cantinho, pro mesmo cantinho que você merece, viu? Seu vagabundo, cabra de pia, essa é vergonha. Que isso, cunhado? Tá escutruta, é truta? Que cunhado valente pra você. Exatamente. Eu também, de novo não. Liga, 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 liga. Esse cantinho que ele quer dizer é o cemitério. Mamãe, ele teve consideração de cunhado? Não teve nada, Maria. Eu não fiz cunhado assim consideração. Exatamente. Homem. 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 Alô? Não bateu no nosso filho não, é a lei da palmada. Não, você não sabe com o que mexer. Você mexeu com uma pessoa errada e você não perde por esperar. Meu amor, cadê a educação? Qual é a educação? Cachorro gozo, cerveja homem, você vai ser o que merece. Você tá mexendo com uma pessoa errada. Mais nada, quando eu te conheci você não era assim não. A rap***a que mandou você ligar. Eu sei que a rap***a que mandou você ligar. Me desculpe, viu nega? Qual é a educação? Você é vergonha. Eu vou procurar com a mãe que tá lá na porta do cabaré. Você sabe onde é que tá? Gozo, cerveja homem. Nega, vamos fabricar outro menino. Você e a rap***a que tá aí de lado mandando você ligar. Procura o que fazer, rapaz. É isso, nega. Com certeza foi Juazeiro da Bahia. CERTA REPORTA! BUMBA RELÓGIO BANHO DE LÍNGUA Professora, como é os pés em italiano? Os pés em italiano é piede. Quede. Piede. 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 Um piede. Piede. Due piede. Due piede. Um piede. O piede. Due piede. Due piede. É, dois esmolão pedindo esmola nas portas. Um pêdeer e outro pêdeer. BANHO DE LÍNGUA BANHO DE LÍNGUA BICARDINHA BANHO DE LÍNGUA Alô? 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 Quem é? Alô? Alô? Ah, opa! Quem fala aí? Hã? É quem? Eu tô perguntando quem é. Fale aço pra entender que eu sou meio louco. Hã? Fale aço pra entender que eu sou meio louco. Você é quem? É. É quem? Que é? Você é quem? Tá certo. Hã? Tô levando a vida, Zé. E você, como vai? Você tá falando é com a mulher, não é com o homem, não. Isso é conversa. Olha, você deixa de coisa. Você começou com essa putaria e eu não aguento não, viu? Vale aque para entender que eu sou meio louco. Olha, você não venha mais não, viu? Porque o homem anda na rua atrás de descobrir quem é, ouviu? Isso é conversa. Que conversa? E você quer se o que fazer, nem que seja roubo. Morreu? Não, morreu foi sua mãe. Vá pra baixa da erva com essa conversa. Não, vá você pra p*** que pariu e pro inferno. É quem, homem? Vá você pra p*** que pariu e pro inferno. Quem é que tá aí no telefone? Você é um vagabundo irresponsável, um viado. É Davi? É seu p***. Davi? É seu p***. Que é? É seu p***. Vá pra baixa da erva com essa conversa. É você que sabe o caminho. Mas você quer se. Balcão de emprego. Moção, trabalho aqui trancado no escritório. Não aguento mais ficar olhando pras paredes. Me indica um trabalho com uma vista bonita. Mago, você deu sorte, viu? Eu tenho uma vaga de emprego aqui pra ser vinho ecologista de famosas. A paisagem é tão bonita que você vai querer trabalhar de graça. Pense em umas matas que você vai ver outras parecem uma duna bem lisinha. Balcão de emprego. Trava. Trava. Trava a língua. Trazei três pratos de trigo para três tigres tristes comerem. Trazei três pratos de trigo. É o quê? De trigo. Para três tigres comerem. Três pratos de trigo para três tigres tristes comerem. Três pratos de trigo. Três pratos de trigo para três tigres tristes comerem. Três pratos de trigo para três tigres comerem. Ingeni, onia. Trava. Trava. Trava a língua. O Brasil para, já sabe, nesse horário olhou pro lado. Viu alguém rindo, é doido, eu tô rindo, Muzão. Primeiro lugar no horário. É o seguinte, eu vou ler agora pra Sonia. Ela é só temorróide e é conhecida como Rosa Muxa. Muxa. Eu vou dizer que ela tá escondendo os torcedores da Argentina na casa dela. Oi, gente, olha. Homem. 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 Alô. Oi, pa Sonia, tudo bom? Tudo, quem está falando? É Dona Sonia que tá falando? É. Dona Sonia, aqui é da parte investigativa da FIFA e a gente tá sabendo que tem alguns torcedores escondidos aí na casa da senhora, é verdade? Eles estão aqui na minha casa? Isso mesmo. Por que a senhora tá escondendo eles aí? Não, não tô escondendo eles aqui, não. Não conheço nem eles. Pois a gente tem foto deles aí. E eles estão aqui pessoalmente ou na televisão? Pessoalmente, eles fizeram selfie com a senhora, eles vão assistir o jogo e voltam pra dormir aí. Não, é mentira, ô meu Deus do céu, mentira, rapaz. De onde você é? Da FIFA, Dona Sonia, mas não muda assunto não, eles estão aí, né? Eles não estão aqui na minha casa, eu não conheço nem esse povo, por favor. E por que a senhora tá nervosa? Porque você tá querendo que eu fale que esse povo tá aqui se ele está aqui na minha casa? Ah. Eu não tô achando disso não. Foi só uma denúncia anônima, Dona Sonia, que chegou aqui na central da FIFA, dizendo que a senhora tá dando apoio a torcedores argentinos. Ah, é mentira, rapaz. Eu não dou apoio a esse povo não. Pela graça de Deus, sou brasileiro, eu não vou deixar de dar um apoio. O Brasil, onde eu moro, pode dar apoio a outro lugar. Não, senhor, é mentira desse povo. É, né? É, se você quiser vir aqui, venha. Não, a senhora é brasileira, eu não vou deixar de acreditar na senhora pra acreditar em argentinos. É, porque se quiser vir aqui, eu vim, vim aqui na minha casa, pode vir, a minha casa tá liberada. Não dou apoio a esse negócio de jogo, mas eu dou valor, o Brasil, porque eu moro no Brasil. Eu também acredito. Tanto é que o agente chegou pra gente, dizendo, olha, que tal? Estou na casa de Rosa Murcha. É, é, teu apelido, é Rosa Murcha? Vai, Flávio. Ah, por favor, não liga aqui mais, não. Rosa Murcha? Você que é tão brabo, é Rosa Murcha. É Rosa Murcha. É Rosa Murcha. Olha, estou rodando, está dado na casa de Rosa, morre aqui. Seu vela disse, minha casa tá liberada, aí eu ligou. É, é nada não, né? Mas sério mesmo, eu não vou ligar mais pra Rosa Murcha, não. Liga, 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 liga. Liga, 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 liga. É, é, ó, ó. Chamou de novo. Rosa Murcha. É a morroia da dele. Ô, Rosa. Alô? Você devia ter mais respeito com a minha pessoa, viu? É o que, menino? Menino não, senhor. Depois disso, ela me escura embaixo, você não tem nem educação comigo. O que era que você queria falar com ela? Não, eu só queria saber se ela é Rosa Murcha. Cadê ela? Tá na b**** de sua mãe, corre, safado. Vai procurar sua mãe no cabare... No cabareque, deve ser lá que ela tá, você entendeu? Vocês são muito mal educadas, viu? Deviam respeitar a mãe. Meu filho, venha com respeito. Ligue, só vai ligar pra casa de família, que aqui é uma casa de família, viu? Não, cabarena, pra você ligar e dizer o que você quer não, viu? Ah, pode não ser, mas parece... Não, corno safado, viado, safado. Eu vou entregar você à polícia, corno safado. Não, não faz isso não, não entrega a polícia não, viu? Vou entregar você à polícia, corno safado. Não tem o que fazer não, eu vou procurar o c**** de cabareques que você anda, viu? Tu fica gritando com essa vagadinha, já tinha dado tempo de chamar a Rosa Murcha. Corno safado, tenha respeito, que aqui é uma casa de família, pra você ligar e vingar essa piada. Tá ouvindo? Eu acho que tu também tem morró de igual a Rosa Murcha. E é? Tá certo. Eu vou descobrir o seu número, viu? Rosa Murcha com pimenta? Não pense não que eu vou descobrir o que você não tá falando com o otário não, viu? Vai procurar o que fazer, sabe o telefone? Safado, sem vergonha. Vai procurar, rapaz, nos cabareques que você anda. Foi eu que liguei pra você, por acaso? Foi, terem que eu chamasse Rosa Murcha. Rosa Murcha tá na v***, sua mãe, corno. Corno safado, viado. Safado, eu vou entregar você à polícia. Corno safado. Não tem o que fazer, não. Vai procurar o f***, nos cabareques que você anda. E roja a Murcha. Não, mulher, explama meu filho não, viu? Ai, 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 ai. Legal, olha aí onde fica o dia que tem, ué, ai, 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 ai